O programa para fazer a declaração de imposto de renda ficou mais fácil. O ano passado era necessário você baixar a declaração no site da Receita Federal, porém esse ano os contribuintes já tem a declaração, o programa no computador, é só fazer a atualização, não precisa baixar novamente. Com essa questão da não necessidade de baixar o programa transmissor, isso tudo é feito num único programa. Mas o programa é muito fácil, a inserção dos dados é bem tranquila, isso dá para fazer tranquilamente, sem a necessidade de um apoio adicional. É óbvio que se for necessário pode contratar um profissional habilitado para isso, mas é muito simples, o programa é muito fácil de ser operacionalizado. Há uma notícia sobre a tabela de imposto de renda. As faixas de renda sobre as quais o imposto é calculado não tiveram reajuste nenhum. Quem sobe de faixa paga mais e o limite de isenção teve um reajuste mínimo, muito abaixo da inflação. A novidade é que a partir de agora o dependente precisará ter CPF. O documento é obrigatório para crianças que completaram 12 anos até o dia 31 de dezembro. O programa de computador já está disponível no site da Receita Federal e também pode ser baixado em tablets e celulares. No Brasil como um todo, esperado 28 milhões e 300 mil contribuintes e no estado de Rondônia, 190 mil.